MIRANTE NEWS Percebo mais uma vez aqui na Mirante News, no ponto final, o deputado federal e presidente do Partido dos Republicanos no Maranhão, Aluísio Mendes, que vai conversar com a gente. Aluísio, de mais nada, bom dia. Obrigado pela gentileza de estar aqui mais uma vez para conversar com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Hoje é a oportunidade de estar aqui de novo com você nesse programa de grande audiência. Como é que foi o desempenho dos Republicanos nas eleições de 2024? Como é que você avalia, principalmente aqui no estado do Maranhão? Ficou dentro do que você estava esperando? Como é que você avalia? Sem dúvida nenhuma, nós estamos muito satisfeitos não só com o resultado no Maranhão, mas no Brasil também, Jorge. O Republicanos é um partido que nos últimos tempos, nas últimas eleições, mais cresce consistentemente. Em 2016, fizemos 100 prefeitos a nível de Brasil. Em 2020, nós fizemos 200 e agora o Republicanos passou para 430 prefeitos. É o partido que mais cresce nas últimas três eleições de forma consistente e percentualmente a nível de Brasil. Foi o partido que mais cresceu na última eleição. Aumentou em 106% o número de prefeitos. E no Maranhão também estamos muito satisfeitos. Nós elegemos 19 prefeitos pelos Republicanos, uma meta que a gente tinha programado. E é importante a gente ver aí, se discutir o tamanho de cada partido. Por exemplo, fala-se no PL. O PL fez 40 prefeitos. É um número significativo, mas o PL tem quatro deputados federais. Aí se fala do MDB, que é o partido ligado ao governo, que fez 30 e tantos. O União Brasil, que tem um ministro de Estado e tem dois deputados federais, fez 26. Nós só temos um deputado federal. Não fazemos parte do governo Brandão. Então, o resultado que o Republicanos alcançou nessas eleições é muito significativo. É um partido que cresce aqui no Estado também de forma significativa. E nós temos uma projeção aí de, na próxima eleição, passarmos de 30 prefeitos. Em termos geral, como é que você viu a eleição 2024? A gente percebeu que partidos mais ao centro foram os partidos que acabaram sendo mais vitoriosos nas urnas. Isso é um recado da população? Como é que você avalia isso, Aluísio? Sem dúvida nenhuma. Não só a nível de Brasil, mas a nível do mundo todo. A gente tem observado os partidos mais de centro, centro-direita, avançarem muito. Isso mostra que essa pauta identitária, essas discussões que a esquerda sempre elencou como suas bandeiras, estão um pouco cansadas. Eu acho que a esquerda precisa se reinventar. A eleição do presidente Trump agora nos Estados Unidos também significa isso. E eu acho que a sociedade, como um todo, está caminhando para uma posição mais central, mais equilibrada. E as urnas no Brasil demonstraram isso. O crescimento dos partidos de centro e centro-direita deram um claro recado ao governo Lula. que isso que está aí não é mais o que a sociedade quer. Então, eu acho que é o momento de uma reflexão profunda dos partidos de esquerda que precisam de novas lideranças, de novas bandeiras, porque a sociedade brasileira está cansada do que tem visto. 19 prefeituras e, por muito pouco, você não conseguia a 20ª. Seria uma prefeitura muito grande, que era de Imperatriz. O que aconteceu lá em Imperatriz? A gente até conversou que você tinha a Mariana Carvalho como candidata lá. Você apoiou bastante a Mariana. Inclusive, chegou no governo Bolsonaro. Ela teve uma função no governo federal por ingerência sua. Você chegou a deixar o mandato para que ela assumisse. E, de repente, na reta final, houve um episódio que você, de maneira deselegante, foi desconvidado para participar. O que foi que aconteceu nessa relação? Olha, Jorge, essa é uma página, para mim, na minha história virada. Mas, assim, para falar muito rapidamente sobre esse episódio, quem conhece política e quem acompanhou, como você fez uma síntese muito clara aí, do que nós fizemos pela candidata Mariana Carvalho nos últimos anos, levamos ela à Brasília para ocupar uma função importante no governo Bolsonaro. Ela foi coordenadora do PA, por indicação minha, até com resistência do ministro da época e do próprio governo, porque era muito nova, achavam que não dava conta. Nós bancamos a ida dela à Brasília. Após o período que ela precisava se desvincular, porque ela pretendia ser candidata a deputada federal, nós trouxemos ela para o partido, coloquei ela como vice-presidente do partido, apoiei ela em vários eventos no Estado para que ela tivesse uma projeção. Teve uma votação expressiva em função de todo esse apoio que nós demos a ela. Para culminar na reta final, ela tinha um adversário na disputa por Imperatriz, que era um deputado federal, JP. Eu me licenciei quatro meses no mandato para que ela pudesse assumir, e pudesse lá na tribuna e na Câmara fazer esse contraponto ao JP. E com isso ela cresceu em envergadura política, não só no Maranhão, mas principalmente em Imperatriz. Mas, como eu disse naquela entrevista, lealdade, gratidão e caráter nem todo mundo tem. E, infelizmente, a candidata mostrou isso. No episódio onde o prefeito Braide, num gesto de agradecimento ao apoio que eu tinha lhe dado aqui em São Luís, o único deputado federal, presidente de partido, que ficou ao lado dele, disse, olha, eu quero ir à Imperatriz ajudar a sua candidata, quero ir lá fazer um gesto. Se dizia muito, na época, Imperatriz, que sem o governo do Estado, a Imperatriz ia entrar numa situação difícil. E ele queria mostrar que não. Aqui, em São Luís, fez a melhor gestão da história da nossa cidade, se elegendo com mais de 70% dos votos, sem nenhuma ajuda do governo do Estado. Então, ele queria levar essa mensagem para ajudar a candidata Mariana lá. Nós combinamos uma ida à Imperatriz. E, no dia da viagem, ela me liga, ela e o marido me ligam, me desconvidando, praticamente, em função de uma pressão do PL, do partido do Josimar, dizendo que, se eu fosse a Imperatriz, tivesse poder de fala no evento que eu tinha organizado, eles iriam abandoná-la e que ela preferia que eu não fosse a Imperatriz. Presidente do partido dela, que apoiou esse tempo todo. Então, eu não tinha outra alternativa a não ser dizer para ela que, a partir daquele momento, eu não estava mais no projeto, que ela estava sozinha e, infelizmente, isso acabou culminando uma derrota dela lá na campanha. Mas, para mim, isso é página virada, eu não trato mais desse assunto, estou olhando para frente, ela vai seguir o caminho dela e nós vamos continuar fazendo o Republicanos, um dos maiores partidos do Brasil aqui no Aranhão. Eleição dos Estados Unidos, você falou ainda há pouco, como é que você acha que pode interferir, inclusive, no Brasil, a eleição nos Estados Unidos, a volta do ano de turno para o comando do país? Sem dúvida nenhuma, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai ter um impacto muito grande. Mas no Brasil, especialmente, onde nós temos um presidente que se elegeu contra um partido, que é o Partido Democrata nos Estados Unidos, que tem um vez mais de esquerda, e mandando uma mensagem clara ao Brasil também, que alguma coisa precisa ser feita aqui se o presidente Lula e esse grupo dele pretende ir para uma eleição em condições de vitória. A sociedade mostrou, e a eleição americana mostrou, que hoje a população está preocupada com resultados, é com a economia, é com essa questão de pauta ideológica, não cola, mas as pessoas não estão mais aceitando isso. E eu acho que a mensagem é clara para que esse governo entenda que se não houver uma mudança de percurso, de rumo na administração do presidente Lula, eles terão muita dificuldade na próxima eleição. Você falou ainda há pouco de uma crise que a gente... foi no PL e o PL está vivendo uma crise aqui no estado do Maranhão, com a saída da detinha do comando PL Mulher, foi anunciada pela Michele Bolsonaro e vai assumir a recém-eleita Flávia Bertier. E pode ter qualquer coisa, até porque o próprio presidente, ou melhor, a ex-presidente Bolsonaro já disse que não quer mais a continuidade nem do Josimar de Maranhãozinho, que é quem comanda o partido aqui no estado, e nem do Pastor Gil. E aí, geralmente, quando se fala em PL, se fala no Bolsonaro, se fala no seu nome. Alguma possibilidade do Aloysio deixar o Republicanos ir para o PL num eventual convite, até pela proximidade que você tem com o Bolsonaro para assumir o PL aqui no Maranhão? Em hipótese nenhuma, Jorge, eu tenho comentado com meus amigos mais próximos que eu nunca me senti tão confortável num partido feito partido dos Republicanos. Eu tenho no presidente Marcos Pereira um grande líder, um grande amigo, e que faz uma gestão do partido extremamente correta, leal e profissional. Então, eu estou muito confortável no Republicanos, como eu já disse, um partido que tem crescido consistentemente. O Republicanos hoje tem 45 deputados federais. É um partido que eles iniciou. Nós vamos comemorar agora 20 anos de fundação do Republicanos. É um partido novo ainda. Nós somos hoje a quarta bancada na Câmara Federal com 45 deputados, passando o PSD e passando o MDB. E eu estou muito confortável e muito feliz no partido. E tem uma missão que me foi otorgada pelo presidente Marcos Pereira, de fazer o Republicanos no Maranhão tão grande quanto ele é no Brasil. Então, nenhuma possibilidade de migrar, de sair do Republicanos para qualquer convite que seja, porque eu estou muito feliz e me sinto muito bem no partido republicano. Eleição, Câmara e Senado. Como é que você vê? O Hugo Motta, de fato, é o favorito. O Davi Alcolumbre, de fato, é o favorito. Alguma perspectiva de mudar esse cenário? Muito difícil, né? Embora essa eleição tenha começado muito cedo, Jorge. É uma eleição que foi antecipada. Primeiro de fevereiro, né? É, a eleição é primeiro de fevereiro. E a gente já tem uma experiência na Câmara. Essa eleição realmente começa a se delinear a partir de janeiro, no ano da nova legislatura, que entram os novos deputados. Mas hoje, o que a gente percebe desse movimento, tanto na Câmara quanto no Senado, é que existem dois candidatos muito fortes. Um é meu amigo, meu líder, grande amigo meu. Eu sou vice-líder do Republicano hoje. Ele é o líder. Que é o deputado Rumota. Que hoje é praticamente um consenso na casa, né? Hoje, eu tenho andado com o Hugo esses dias lá na Câmara e a gente sente a grande receptividade que o nome dele teve em todos os partidos. Seja de esquerda, seja de direita. Ele é um deputado que transita em todas as bancadas. Tem o apoio do PL e do PT, né? Do PL e do PT. Então, é um deputado hoje que não tem nenhuma resistência de cunho ideológico, de cunho de atuação dentro da Câmara. Aqui e ali é uma questão partidária. Eu acho que o único partido ainda aqui que não sinalizou apoio ao Hugo é o PSD, que não tem outra alternativa. Eu conheço o Antônio Brito, meu amigo, foi líder comigo, é o líder do PSD, que é um pré-candidato também. Mas é o rumo das coisas e a gente sabe que a disputa hoje na Câmara é por espaço dentro da casa, né? E se o PSD ficar isolado com uma candidatura hoje que não vai para lugar nenhum, o PSD perderá um espaço muito grande na Câmara. Então, eu acho que vai haver um consenso em nome do Hugo Mota e que nós vamos para uma eleição. E eu acredito, até brincando com o presidente Artuleira a semana passada, talvez com uma votação maior do que ele teve, que foi a maior votação da história da Câmara, né? E ele até brincou e disse, se foi, eu fico satisfeito, porque é o meu candidato também. Então, eu acho que na Câmara está bem resolvido. O senador Davi Alcolume também consolidou hoje um favoritismo muito grande no Senado. Eu acredito que hoje a posição do Hugo Mota ainda é mais confortável, né? Mas o Davi é muito hábil, tem o apoio da grande maioria dos senadores. Eu acho que não teremos surpresa, nem na Câmara, nem no Senado. Agora, isso dá uma dimensão maior ainda para os republicanos assumirem o comando da Câmara Federal? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe a força que tem o presidente da Câmara e brincava com o líder Hugo Mota na semana passada e a gente fazia um paralelo que quando o presidente Artuleira assumiu a presidência da Câmara, o PP tinha 31 deputados. Hoje tem quase 60, 55, se eu não me engano. E eu dizia, olha, nós somos 45, você tem que fazer pelo menos 60 deputados na próxima eleição. Uma brincadeira, mas é verdade. A possesão de presidente da Câmara, a possibilidade de crescimento do partido na gestão do Hugo é significativa, aumenta muito o potencial do partido, é uma atrativa, a gente brinca que parece mel com a B ali, né? O presidente da Câmara tem uma série de atrativos e eu acredito, sim, que nós vamos sair dessa eleição de deputado federal muito fortalecido com a gestão do presidente Hugo Mota. E o que a gente percebe também é que vai ficando no Nordeste, né? Porque é nordestino, mais um nordestino, paraibano. Muito, e assim, muito se ouço das suas raízes nordestinas. É um político muito novo, o Hugo é um deputado novício de quarto mandato, mas foi o deputado federal mais novo quando entrou na Câmara e passou por esses três mandatos, concluindo o quarto mandato agora, com uma atuação destacada em várias... Eu lembro a minha relação com o presidente Hugo Mota, com o líder Hugo Mota, foi da CPI da Petrobras. Quando eu cheguei na Câmara, ele é o presidente da CPI, eu fui escolhido pelo meu partido para ser integrante e a gente estreitou uma relação naquela época e, para você ver, foi talvez a CPI mais importante nos últimos 40 anos no Brasil que funcionou no Congresso Nacional e o Hugo, um deputado muito novo, de primeiro mandato, foi escolhido para presidir a CPI e fez um grande trabalho à frente da CPI, né? E, a partir dali, a gente estreitou essa relação e ele mostrou também a sua fidelidade aos seus companheiros, o seu compromisso com as prerrogativas da Câmara Federal e isso fez o nome do Hugo hoje e esse nome hoje que é praticamente consenso dentro da casa. Deputado Luiz Mendes, eu gosto de conversar com um amigo por conta também da questão eleitoral e, às vezes, a gente precisa analisar a eleição, os recados que mandam para a gente. Essa quantidade de abstenção que a gente teve, como é que o senhor analisa essa quantidade de votos? Será que, de repente, não pode ser visto a questão do voto obrigatório ou ainda é importante ter o voto obrigatório no Brasil? Olha, esse foi um sinal claro do eleitor que essa polarização que o país vive está desagradando a sociedade como um todo. Então, os números são impressionantes do número de abstenções e ela tem crescido nos últimos anos, mas essa eleição, especialmente, ele foi muito alto. Pega a abstenção em São Paulo, foi uma coisa que nunca se viu. Em Caxias, acho que foi em Caxias, no Rio Grande do Sul, a abstenção... Foi maior do número de votos do prefeito eleito. Então, isso mostra claramente que o eleitor, que a sociedade, que a população está cansada dessa polarização que eu considero até inóqua e absurda que não leva a nada. O Estado hoje está preocupado em ter emprego, em ter uma economia que flua direitinho. Então, isso foi um sinal claro aos políticos. Eu acho que a questão do voto obrigatório no Brasil ainda é uma coisa muito importante. Eu acho que se o voto não fosse obrigatório no Brasil com esse grande descrédito da população com relação à política, nós teríamos abstenções acima de 50%, Jorge. E isso inviabilizaria o processo democrático no nosso país. Eu acho que ainda é um assunto que a gente deve deixar um pouco para frente, mas o que a gente precisa hoje é tornar a política mais atrativa para o cidadão, que ele confie mais na política, que a gente par essa questão ideológica, essa briga fraticida que a sociedade brasileira tem vivido, que não agrega nada ao dia a dia do cidadão, tem que ficar em segundo plano. Esse é um recado claro que o eleitor deu nessa eleição e que a política, se os políticos não acordarem para isso, nós teremos problemas sérios nas próximas eleições, com talvez abstenções superiores a 50%. Esse prazo, deputada Luísa Mendes, de praticamente 90 dias entre a eleição, o término dela e quem vai assumir, é um prazo necessário ou não é muito amplo? Eu tenho falado isso aqui porque eu tenho ficado preocupado, eu tenho visto algumas situações de, por exemplo, de quem perdeu não ter mais disposição para trabalhar ou às vezes já querem viabilizar um próximo mandato e um prazo de 90 dias. Tem prefeito agora querendo fazer empréstimo, tem prefeito agora querendo fazer concurso público. Quer dizer, isso não é um prazo grande ou esse prazo você entende que é o prazo necessário? Jorge, são algumas mudanças que eu acho muito importantes no calendário eleitoral brasileiro. Essa é uma que é importante. Você não pode ter um candidato tirando o segundo turno que tem dois meses até assumir, mas um candidato que perde uma eleição num turno único, ele fica três meses ainda no mandato. Quer dizer, aqueles que têm boa fé e que têm um espírito altruísta vão conduzir a coisa numa transição equilibrada. Mas não é isso a nossa realidade. Você citou casos aí que a gente conhece no Maranhão e no Brasil todo onde o prefeito perde a eleição e quer fazer concurso público e quer pegar empréstimo. Isso é um absurdo. Embora hoje existam regras mais ou menos claras com relação à transição, mas isso é um fator comum. Eu tenho prefeitos que assumiram a prefeitura e que não encontraram um documento na prefeitura. Não encontraram um computador na prefeitura. Então esse é um caso, esse é um fato que a gente tem discutido no Congresso sobre a mudança sobre o calendário. Eu acho que e outro caso que é muito importante que a sociedade precisa discutir o Congresso Nacional é a unificação das eleições. O país a cada dois anos ele para. O custo disso é elevadíssimo para a sociedade e para a população e nada mais justo do que você fazer uma eleição só numa data onde todos estejam no mesmo barco. Vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidentes, porque isso sinaliza à população uma escolha sobre o caminho que ela quer tomar nos próximos quatro anos. E mais do que isso é o custo do Brasil. Você tem um fundo eleitoral elevadíssimo que toda eleição você tem que ir aqui em O.A. Você para o Brasil, os convênios, as obras têm que parar. Então eu acho que o custo disso é muito elevado para a sociedade brasileira. A gente que conhece bem a política e você mais do que ninguém, Jorge, sabe que num ano eleitoral o país para, o Estado para. Então a gente precisa discutir isso com mais profundidade. E não só um prazo mais exíguo entre a eleição e a efetiva posse do eleito, mas também a coincidência das eleições. Eleições municipais, estaduais e federais no mesmo prazo. Eu acho que o Brasil vai ganhar muito com isso. Só mais dois questionamentos, deputado Aluísio. Primeiro, eu até abri o programa hoje, eu queria, o senhor está deputado federal, mas a via de policial federal. E a minha incomoda, eu queria ouvir a sua opinião. quando a gente tem manchetes como o de ontem em alguns portais, pessoas assassinadas por policiais são maioria, 90% das pessoas assassinadas por policiais são negras. E o texto, basicamente, é querer imputar no policial o cunho racista. Quando, claro que a gente tem que combater o racismo, tem que trabalhar para isso, infelizmente ainda existe, existe e muito, mas generalizar e falar isso de uma maneira sem detalhar por que aquelas pessoas foram assassinadas, estavam no confronto com os policiais, quantos policiais foram mortos também, isso não incomoda? Como é que o senhor analisa uma situação como essa? Olha, incomoda demais e a gente tem discutido muito isso na Comissão de Segurança Pública. Uma coisa que me chamou a atenção, Jorge, e tem me chamado já há muitos anos, mas agora especificamente, a gente faz pesquisa nessas eleições municipais, fizemos em vários municípios e dentre as perguntas que nós fazemos é aquilo que mais incomoda o cidadão. Nos últimos oito anos, Segurança Pública sempre esteve no segundo lugar como a maior queixa da nossa sociedade, mas nessa eleição, não só no Maranhão, mas eu conversei com meus colegas na Câmara, o assunto que mais incomoda o cidadão brasileiro hoje é a violência. E essa generalização que você disse, eu vi essas matérias nos últimos meses, agora, nas últimas semanas, são absurdas. Não se fala, por exemplo, quando se fala a maioria dos mortos em confrontos com a polícia são negros e pardos, como se houvesse uma questão racista nisso. Agora, não se diz que 66% dos efetivos das polícias militares, civis e federais do Brasil são de negros e pardos. Então, seria o racismo do negro contra o negro. Isso é um absurdo, não existe. O que isso tem que levar em consideração é que a violência, a gente sabe, ela é mais emergente, mais latente nas áreas periféricas. E essas áreas periféricas, ainda por um descompasso social da nossa sociedade, ela é majoritariamente povoada por negros e pardos. Então, não se pode fazer essa generalização absurda. Nós temos que ter muito cuidado com isso. É claro que nós temos que fazer correções, correções profundas nas nossas polícias, mas essa generalização causa um desestímulo nas forças policiais e uma injusta imputação neles de um caráter racista. Eu estava falando com um colega do Rio de Janeiro, que é deputado federal e é policial militar no Rio de Janeiro, que a estatística da formação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 72% dos policiais militares do Rio de Janeiro são negros e pardos. Então, você acha que o negro, o pardo policial, ele vai matar o negro e o pardo por uma questão de racismo? Não é essa. Não é essa a razão disso. A razão é social. Nós temos que atender o social. E, mais uma vez, enquanto a sociedade não entender o caráter importante das forças policiais que precisam, sim, de correções, precisam de uma formação melhor, mas enquanto se imputa na polícia um caráter de criminosa, de agir ao arrepio da lei, nós estamos desestimulando a polícia a trabalhar em prol da sociedade. Essa discussão tem que mudar de patamar, mudar de nível e precisamos entender. Nós temos problemas, mas não é assim que nós vamos resolver esse problema. E, para a gente finalizar, uma bandeira, isso vem levantando há muito tempo e a gente teve uma vitória e, de repente, a vitória não foi como a gente esperava. A questão da saída temporária que passou, só que agora entende a justiça que não pode retroagir, salvo para benefício do réu baseado na Constituição. E aí só vale a saída temporária para quem for condenado a partir da vigência da nova legislação. Como é que vocês receberam essa notícia? Olha, Jorge, a nossa intenção quando aprovamos esse projeto e eu fui um dos idealizadores dele era que essa decisão passasse a vigorar sobre toda a massa carcerária. Mas existe hoje uma discussão jurídica com relação realmente à retroação de uma lei com relação a prejudicar quem está preso. A Constituição tem um dispositivo que diz que quando for para penalizar ou agravar a pena, ela não pode retroagir, apenas quando for para beneficiar. Nós vamos discutir isso ainda no Supremo Tribunal Federal. mas mesmo que essa lei só possa valer a partir do momento que ela foi aprovada e sancionada, já é um grande avanço para a sociedade. Nós vamos discutir essa questão da retroatividade, eu acho que existe espaço para uma análise mais profunda, pelo menos que se endureça o critério de avaliação de quem pode sair ou quem não pode sair, porque hoje não existe esse critério. A lei é clara com relação a isso, o preso para se beneficiar da saída temporária, ele tem que passar para uma análise criminológica, sociológica, isso não existe. A gente vê isso aí, tanto que o número de pessoas que não voltam. Agora, mesmo que a lei nessa discussão junto ao Supremo, ela não retroaja para atingir aqueles que já estão presos e a gente apenas endureça o critério de avaliação, já foi um grande ganho para a sociedade, porque daqui para frente ela não vai ter mais. quem entrou no sistema prisional a partir da aprovação da lei não tem mais direito a saída temporária. Deputado Federal Luiz Mendes, queria lhe agradecer por ter vindo aqui, sei que o senhor tem um compromisso agora, parabenizar pela vitória dos republicanos, como o senhor bem disse, o partido que no Maranhão tem um deputado federal, não tem aliança com o governo, não tem senador, e mesmo assim conseguiu aumentar bastante o número de prefeitos, chegando a 19 prefeitos eleitos nessas eleições, e desejar boa sorte nos próximos quatro anos com esses prefeitos e obviamente na sua caminhada na Câmara Federal. Muito obrigado Jorge, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui e dar parabéns a todos os republicanos do Maranhão, nós estamos muito orgulhosos dessa luta dos nossos co-religionários, dos nossos candidatos e temos certeza que os republicanos tem um futuro muito grande, não só no Brasil, mas aqui no nosso estado do Maranhão. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Conversei com o deputado federal Aloysio Mendes do Republicanos.